Salve skatistas! Clayson com você novamente! Estamos aqui, as últimas postagens do Rafinha Bastos sobre o Nando Moura, elas estão impagáveis. Eu cheguei inclusive a colocar na comunidade aqui do canal um desses vídeos, o primeiro vídeo que o Rafinha Bastos fez falando sobre essa coisa do mestre do capitalismo. E hoje nós vamos fazer um comentário sobre essas questões todas aqui no nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos rumo a um milhão de inscritos em menos de dois anos. Temos um prazo enorme pela frente, mas nós vamos conseguir com a sua força, com a sua ajuda. Nós conseguimos chegar em 100 mil, por que não vamos conseguir chegar em um milhão? Se você já é inscrito, ative o sininho, não se esqueça de dar o joinha aqui no vídeo, tá? Dê o seu joinha no nosso vídeo. Qual que é a primeira questão que a gente observa sobre essa história toda do Nando Moura e o tal do mestre do capitalismo, né? Mestres do capitalismo. De fato, é uma jogada de Marte muito interessante. Ele se coloca como um professor do capitalismo. E, claro, é uma forma que ele tem de cutucar indiretamente, com vara curta, aqueles que são progressistas e que, de alguma forma, combatem o capitalismo. É claro que a gente, sempre que a gente fala sobre o capitalismo aqui, nós estamos falando sobre o chamado capitalismo selvagem. Aquele que provoca distorções sociais gigantescas, verdadeiras aberrações. Aquele que traz para alguns países, especialmente o país mais capitalista do mundo, essa diferença social gigantesca, essa distância social que cada vez mais aumenta. Nós estamos aí vendo diariamente reportagens sobre isso em todo o planeta, falando sobre as diferenças sociais nos Estados Unidos. E, claro, a gente combate isso porque nós sabemos que essas distorções prejudicam a maioria das pessoas. Nós temos lá aquela concentração de renda em meia dúzia e todos os outros se ferrando, mas se ferrando muito, a ponto de uma pequena parcela de pessoas deter aquilo que seria correspondente a milhões e milhões de seres humanos no planeta. Então, é óbvio que nós vamos combater isso, porque isso está muito claro, se não estiver claro para você. A gente quer que fique claro que isso é uma distorção que leva o mundo para problemas graves e, no futuro muito próximo, muito provavelmente nós vamos ter realmente situações extremas provocadas pelo capitalismo. Coisa que hoje já está acontecendo, mas que no futuro próximo as pessoas vão começar a entender um pouco mais sobre tudo isso. Vão começar a entender quais são realmente os problemas do chamado capitalismo selvagem e do neoliberalismo, que é outro grande problema que nós estamos vivendo. O Deus dinheiro acima de tudo e de todos. Então, hoje, essa crítica ao capitalismo, ela, de certa forma, ela tem os seus exageros, tem aqueles que são realmente também fanáticos na esquerda. Quando a gente fala aqui, dá a entender que a esquerda é imaculada, né? Ela é imaculada. Todo mundo é santo na esquerda. Não, 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 não. Não. Opa! Opa! Não. Ninguém está falando aqui que a esquerda é imaculada, que não há safados na esquerda. Ninguém fala isso. Ninguém está dizendo isso. Muito pelo contrário. Esse canal, que é um canal que tem uma vertente, obviamente, progressista, que, pô, salve progressistas, é o nosso bordão aqui. É óbvio que somos progressistas, mas, acima de tudo, nós temos a formação da filosofia, que me ajuda bastante, da sociologia, que nos ajuda a ver as coisas sem aquele viés exclusivamente ideológico. Nos ajuda a ver as coisas por intermédio, especialmente no caso da sociologia, então nem se fala, por intermédio de extratos sociais, de levantamentos a respeito da sociedade em que a gente vive. Ou seja, há uma observação mais ampla a respeito das coisas que não está tão viciada na ideologia. Porém, nós sabemos, eu quero deixar claro aqui pra você, que há, sim, pessoas na esquerda fanáticas que não conseguem entender as coisas como elas são e combatem moinhos de vento. Temos Dom Quixote na esquerda também. Agora, na direita, especialmente na extrema direita, a coisa é braba, mas braba mesmo. Porque aí, realmente, os caras têm o capitalismo endeusado. Então, quando ele diz mestre dos mestres do capitalismo, realmente as pessoas têm, assim, um pensamento. Opa, estamos defendendo a direita. Então, existe um viés, até certo ponto, ideológico nessa coisa de mestres do capitalismo, mas ele, de certa forma, tenta colocar isso de uma forma prática. Então, nós temos aqui um curso que nos fala a respeito de como você vai cuidar das suas finanças, como você vai melhorar e tudo mais. Na ocasião em que ele lançou esse vídeo, nós tivemos alguns canais, salvo engano, o Normose foi um dos canais que colocou uma resposta muito contundente a respeito, mas este canal aqui mesmo, vários outros canais falaram a respeito do curso e, ao que me parece, o Nando Moura vai processar muitos desses canais, o PC Siqueira é um deles, que criticaram o mestres do capitalismo, como se fosse algo que não deveria ser criticado e que está acima de qualquer crítica, o que eu acho um tremendo de um erro. Mas, agora, especificamente agora, o Rafinha Bastos vem trazendo questões que eu considero muito interessantes para essa reflexão. Ou seja, a primeira coisa que ele fala a respeito desse fato do Nando Moura ter dois carros na garagem e aí ele até viu que tinha mais um, são três carros. Então, ele falou, olha, você tem um Chevrolet que você usa para andar e coloca esses dois carros parados aí na garagem para nada. E aquilo, realmente, as palavras do Rafinha, cara, foram, assim, muito, mas muito boas, porque demonstra claramente que essa questão toda é somente, realmente, um marketing mesmo e que, na prática, nós estamos falando de uma pessoa que é limitada ao extremo até nessa questão. Que sentido faz você ter dois Opalão velho na garagem? Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu, realmente, eu não gosto de carros sedã. Tipo, eu considero o Corolla um dos melhores carros do mundo, mas eu não teria um Corolla. É um carro comprido. Então, não me julgue, porque eu, realmente, eu não sou o cara do carro. Mas, por outro lado, cara, eu, um Opalão velho na garagem, para quê? Então, qual é a conclusão dessa história? A gente está vendo, realmente, alguns canais e algumas pessoas que trabalham com opinião na internet vendendo uma falsa ideia para as pessoas de que se você tiver um carro na garagem, um Opalão, você é alguém melhor, sabe, do que o outro. Ou se você, realmente, tiver dinheiro para gastar com porcaria, você vai ser um cara melhor, sabe? Aquela coisa de avaliar a pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é. Eu considero, hoje, o mais importante, e é isso que a gente deveria falar nos canais, especialmente os canais progressistas, a resposta para esses mestres de capitalismo é mostrar para as pessoas que os valores reais não estão nessas coisas que são, muitas vezes, um carro, você anda na rua e a pessoa pode roubar, acabou, velho. Entendeu? Sei lá, bate um carro, as coisas, essas questões materiais, elas acabam. Mas o teu caráter, o que você tem a oferecer para o mundo, do ponto de vista da tua personalidade, isso daí é que conta, cara. Isso fica para sempre. Isso sim é que vai mudar o teu entorno, as pessoas que te cercam e o mundo. São seus valores pessoais. E a gente percebe que quando as coisas resvalam nesse lado, é um desastre, né? Você vê, por exemplo, o mestre do capitalismo descendo o pau em todo mundo, é uma pessoa que briga de graça com as pessoas, compra a briga com as pessoas, em termos de caráter, em termos do que ele tem para oferecer para o mundo, aí realmente a pobreza é muito grande, aí realmente é um sujeito, é praticamente um mendigo social. Então, o meu alerta para você, não se deixa levar por quem tem opala velho na garagem, não, cara. Não se deixa levar por isso, não. Eu acho que você deveria, acima de tudo, analisar exatamente quem é esta pessoa e o que ela tem a oferecer para o mundo, de acordo com o que ela tem no seu interior. O que sai dali de dentro? Toda vez que a gente vê o Nando Moura, o que deixa transparecer, o que fica mais evidente, é esse ressentimento que ele tem com relação a algumas pessoas, é o ressentimento que ele tem com relação a quem não tem a ideologia dele, quem não é neoconservador, quem não é neoliberal. E todas as vezes que a gente se depara com esses vídeos, a gente percebe o quão uma pessoa é vazia de interior, o quão é pobre interiormente falando, paupérrimo do ponto de vista do seu interior. E o que tem a oferecer para a humanidade, o que tem a oferecer para o país é apenas o ressentimento, o ódio, é apenas o reacionarismo barato, em cima de uma bandeira que não se sustenta, né, cara? O capitalismo, se você vê as diferenças sociais, se você vê realmente o ponto em que o capitalismo se encontra hoje, a gente percebe que não tem como defender, né, rapaz? Se você, meu amigo, minha amiga, se você defende o capitalismo tal qual ele é hoje, você precisa aprender a estudar um pouco mais e ver realmente o que está acontecendo. Não dá para dizer que o capitalismo é a solução. É claro que o nosso mundo hoje é regido pelo capitalismo, ninguém aqui é louco de simplesmente dizer que vamos acabar com isso da noite para o dia, que o capitalismo vai deixar de existir. O capitalismo hoje, ele rege, pelo menos, sei lá, cara, 90%, não tem esse cálculo, mas ele rege a maioria das relações dos países no mundo, né, eu acredito que realmente a grande parte, e nós não vamos aqui simplesmente dizer, ah, não, não, não queremos mais a partir de amanhã, isso não existe, nós sabemos disso, o pezinho está no chão aqui, está bem no chão mesmo, pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas, por outro lado, a gente vê alguém defendendo essas pataquadas todas, a gente vê alguém colocando como solução para os problemas, simplesmente você ser um mestre do capitalismo, para que você possa ter um Opala velho na garagem, isso é tão ridículo, tão estúpido, tão sem sentido, que só nos resta ficar vendo o Rafinha Bastos, para a gente poder dar muita, mas muita risada. Parabéns, Rafinha, pelo que você tem feito, porque você tem uma projeção grande, você tem uma visibilidade muito grande, e é importante que as pessoas vejam o quão é ridículo, as pessoas têm que ver isso, é importante que as pessoas vejam isso, é importante ver o quanto é ridículo, você defender o indefensável, e você querer se colocar acima de alguém, ou querer ter alguma autoridade sobre alguma coisa, somente porque você tem dois carros na garagem, isso é o fim, isso é o fim. E você, o que você pensa a respeito disso? O que você acha a respeito dessas pessoas, que tentam de alguma forma se colocar, numa posição superior apenas porque tem posses, ou porque tem um ou dois carros? O que você acha a respeito disso? Escreva aqui no comentário, eu leio todos os comentários dos vídeos, tá bom? E não se esqueça, a gente tem vídeo quase todos os dias aqui, e esse vídeo é um vídeo separado especialmente do YouTube pra você, tá bom? Dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e ative o sininho, precisamos do sininho também aqui. Grande abraço.